E por fim, compreender de que forma é que nós podemos potenciar a nossa inteligência emocional neste contexto pandémico. Eu gostava precisamente de vos desafiar com um vídeo, tentarmos ver aqui um vídeo para compreender um bocadinho o que é que se vai passar hoje, de que é que estamos a falar. Vou-vos pedir o feedback no final do vídeo, portanto fiquem atentos e vou começar aqui então a partilhá-lo convosco. A partilhá-lo convosco. Oi... Ah... John? Sorry I'm late. Ah... Um, hi, you must be Scarlet. Yeah, it's, uh, nice to meet you. The pleasure's all mine. Oh, uh, here, uh, take a seat. Yeah, sure. Yeah, I hope you're hungry, cause I already ordered our food. Oh, great, I'm starving. I got us something high in any accidents, so you won't get fat. Excuse me? It looks like you don't have that problem. Have you done some modeling? You've got amazing eyes. Accent. 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 That's, that's French, isn't it? Um, no. More like Wisconsin. You're born cheesehead here. Have you ever had any cheese from Wisconsin? Oh! Oh, no, um, cheese makes me gassy. Ah! Ah! Oh, dinner's here! Oh, dinner's here! Let's spice these up. I hope you're excited for the main course. I know I am. Whoa! Dinner is served. Oh, my God. Are you okay? Mm-hmm. Oh, pineapple! Hey, my song's playing! Ha-ha! Time for some real dancing. Olay! It's been moved. I love you. Jazz hands. Ah! What do you say? Time for some dessert? Ugh! Ugh! What's wrong with you? We are all the same. Uh, careful. Huh? Oh, wait! Scarlet! What are you talking about? Scarlet! Scarlet, look. I'm sorry. I was an idiot back there. Yeah, you were. What was all that? Look, I know I seem crazy, but my mind was all over the place trying to be someone I thought you'd like. But, I'd like to show you the real me. Uh, I don't know. We could go dancing. I like the sound of that. Did you have anything else in mind? Uh-huh. 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 So... About that second date. Forget dating. Let's start a family. Beg. She's gonna be happy. Uh-huh. Então, eu não sei se vocês conheciam esta corta-metragem se já tinham visto. E eu gostava agora é que vocês me dissessem o que é que vocês acham que, de facto, este vídeo tem a ver com o workshop que nós temos aqui, este webinar, e o que é que vocês puderam apreender, de facto, em relação a este vídeo. não coloquem mãos no ar eu não estou a ver, ok, falem, participem eu acho que como tudo na vida isto tem de ser tudo ponderado ou seja, tem de haver aqui o diabinho e o anjo e que tem de trabalhar aqui em conjunto então acho que tentando fazer aqui uma transposição para a parte emocional e para esta inteligência emocional seria aqui numa vertente de nós pensarmos antes de agirmos ponderarmos a nossa decisão e consultar se calhar a nossa decisão não sei, também acho que não consigo elaborar muito mais do que isso Mais alguém? Eu acho que isto faz parte se eu estiver errada, eu acho que isto faz parte de um filme, correto? em que todo o filme basicamente representa várias emoções que tu vais tendo e como é que tu reages perante certas situações, correto? Há um filme precisamente sobre isto Isto é uma curta-metragem que é simplesmente criada tem um bocadinho mesmo simbolismo mas é um pouco diferente, sim mais alguém que é participante? E o que também se nota aqui é que muitas das vezes estás a ter uma reação perante algo que tu queres ou queres ser ou queres parecer que és e estás a ter uma reação mais impulsiva isso nota-se, por exemplo na atitude da miúda no final vamos constituir uma família e não sei se isto também depois vai ser tema por isso adianto já isto Mais alguém? Boa noite Siga, força Bem, quem fala? Posso ser o primeiro? Bem, boa noite meu nome é Elaine Soares não sou funcionária colaboradora da Albei mas achei o tema muito interessante e quis participar também sou da área de IT e de uma outra empresa concorrente Bem, o que eu penso em relação a esse tema sobre a inteligência emocional que nem sempre você pode falar o que você pensa você tem que agir de acordo com a situação então isso é ter inteligência emocional ao meu ver Obrigada De nada Bom, o que eu ia colocar era até em cima da colocação do Alexandre inicial em que tem o diabo e o anjo vamos dizer dentro da gente que a gente simboliza dentro da mente e eu acredito que a inteligência emocional é justamente a convivência pacífica entre eles a gente poder de certa forma dizer assim doutrinar os lados a impulsividade de ambos os lados Obrigada Então Uma moderna Sim, moderna Peço desculpa Sofia Olá Queria só dizer porque há aqui uma lição que eu tiro deste vídeo como já tirei de muitos outros também na mesma onda que é o cérebro que manda a vida a nossa vida pelo menos e tal como os outros colegas também já disseram aqui a importância e a significância de nós ponderarmos as atitudes que temos e as coisas que dizemos antes delas saltarem da boca fora sem nós darmos conta neste vídeo tem essas duas vertentes tem as ações propriamente ditas físicas que são tomadas inconscientemente e também a vertente daquilo que eles dizem e estas duas em combinação realmente são muito interessantes nós percebermos que se calhar nesta altura e aqui dando o contexto da pandemia acho que estamos todos a passar por isso a maior parte dos dias e pronto era só este que queria dizer obrigada obrigada sim a ideia que eu tinha com este vídeo é mostrar-vos que nem sempre o nosso comportamento é motivado pela razão muitas das vezes as nossas emoções acabam por assumir o controle sobre nós sobre aquilo que nós fazemos podendo levar-nos a comportamentos menos ponderados menos apropriados o ideal é sempre existir aqui um balanço entre razão e emoção se calhar a razão muito simbolizada pelo bonequinho azul e a emoção mais voltada para aquele bonequinho vermelho que nós vimos aqui no vídeo primeiro começando aqui pela questão da inteligência emocional vamos ter aqui a oportunidade de ver também o que é e o que são as emoções que assumem um contexto tão importante então emoção é uma palavra que deriva do latim movere esta palavra encerra em si próprio o conceito de movimento e significa pôr em movimento pôr em marcha a emoção é importante porque é algo que nos acaba por preparar para a ação algo que nos obriga a agir a tomar uma posição sobre um determinado assunto apesar deste estudo das emoções ser já antigo a importância das componentes mais intelectuais sempre teve um peso muito superior até muito recentemente o que aí nós já vamos ter aqui a oportunidade de falar sobre ele era mais importante do que esta vertente emocional na base dos estudos das emoções sempre existiu a ideia de que estas acabam por nos ajudar a agir com rapidez a tomar decisões a comunicar de forma não verbal sobretudo aos outros aquilo que nós estamos a sentir a antecipar permitir que eles antecipem de certa forma aquilo que nós vamos fazer e efetivamente a sua ausência pode alterar decisões que supostamente seriam racionais nós devemos nos lembrar aqui das emoções primárias nós teremos mais à frente a oportunidade de falar sobre isso mas estas emoções primárias têm na sua base este ímpeto para a ação o facto de nós termos medo que nos impela fugir à sobrevivência acaba por ser muito importante as emoções também servem muito de guia quando temos que enfrentar situações e tarefas que são importantes para deixarmos apenas ao encargo do intelecto não nos devemos esquecer que cada emoção tem uma importância específica no contexto do comportamento e leva-nos para direções que anteriormente podem já ter então resultado bem para nós enfrentarmos um determinado tipo de problema que já no passado aconteceu e para o qual nós tivemos uma ferramenta um comportamento que correu bem e replicarmos dessa forma então é neste contexto que surge o conceito de inteligência emocional engloba a capacidade de ler os nossos sentimentos de controlar os nossos impulsos ponderar manter a calma e o otimismo quando confrontados com provocações e opiniões diferentes da nossa eu diria que isto até nem é só no caso das provocações e das opiniões diferentes em todos os contextos da nossa vida mesmo quando nos pedem uma opinião é nós conseguirmos controlar o impulso de se calhar darmos uma resposta que temos de imediato porque nos aconteceu recentemente uma situação semelhante analisar com calma e termos esta capacidade eu trago-vos aqui uma frase do Daniel Goleman que é muito importante e muito interessante a meu ver um relato de um dos estudantes dele que disse tive a média de notas mais baixa da minha faculdade de engenharia conta-me o co-diretor de uma firma de consultoria mas quando entrei para a tropa e fui para a escola de oficiais tornei-me o melhor aluno da turma teve tudo a ver com a forma como nos comportamos como nos damos com as pessoas trabalhamos em equipa lideramos e descobri que isso também se aplicava ao mundo do trabalho ou seja nós por aqui já estamos a ver que muitas das vezes o facto de nem sempre sermos os melhores em termos académicos nos torna de certa forma incapazes de ser bem sucedidos em todas as esferas da nossa vida então acaba por existir aqui um novo significado de inteligência que é muito importante nós apreendermos agora o contexto de inteligência muito mais do que saber livresco da escola aquele que nós aprendemos no dia a dia quando estudamos e que acabamos por apreender aborda outras coisas nas quais nós temos que ser também competentes até certo ponto capacidade de abstração lógica formal compreensão de implicações complexas conhecimentos de caráter geral questões como a criatividade a organização a motivação as atitudes humanitárias tudo isto que geralmente é conhecido como o caráter ou a personalidade de uma pessoa pode ser então entendido como inteligência muito mais do que aquilo que nós lá está aprendemos nos livros sobre o que aí então o conceito de inteligência emocional acabou por de certa forma surgir quando nós percebemos que sobretudo nas organizações no dia a dia no mundo de trabalho existem outras competências para além da inteligência que assumem uma grande importância porquê? nós vivemos em contextos que geralmente geram angústia depressão ansiedade nós temos efetivamente que conhecermos motivarmos e também motivar os outros para enfrentar esse tipo de problemáticas então a ideia do que é por oposição ao que aí surgiu para que nós compreendêssemos porque é que estas competências emocionais muitas das vezes são tão ou mais importantes que efetivamente as competências intelectuais então será que um que aí é condição necessária e suficiente para desempenhar um bom papel profissional a resposta é não porque se calhar é uma condição necessária para nós sabermos algumas coisas e nos ajudar na nossa vida contudo acaba por não ser suficiente Daniel Goleman como eu já vos mencionei há pouco diz mesmo que na melhor das hipóteses o que aí contribui apenas com 20% no sucesso da vida das pessoas que todos os restantes 80% acabam por ser dependentes de outras forças mas que outras forças são estas na base destas outras forças encontram-se as emoções algo que é natural básico e experienciado por qualquer ser humano e eu gostava agora de também vos pedir ajuda para tentar identificarmos que tipo de emoções é que estão presentes nessas imagens conseguem ajudar medo medo a segunda é medo a segunda é medo sim a garra perda talvez tristeza tristeza bem forte uma perda grande tristeza e a primeira coisa que vocês dizem disseram garra alegria alegria felicidade o meio que são base o processo a ideia é mesmo sim dever cumprido felicidade transmite-nos uma sensação boa ou má a primeira boa consegui por comparação com a última a última transmite-nos uma sensação boa não não a segunda também não certo não 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 deve ser muito agradável a ideia é mesmo essa mesmo emoções que nós geralmente olhamos ou entendemos como negativas como por exemplo o medo acabam por ter uma função específica e vital como sendo a sobrevivência isto que nos impede para agir nós temos medo para nos defendermos de uma determinada situação que nos assusta que é ameaçadora e em relação aqui à tristeza a tristeza é um mecanismo muito importante para ultrapassar nos desgostos é a tristeza sempre tristeza é a melhor forma de nós não cairmos numa depressão isso sim um estado que não é natural portanto todas estas emoções apesar de nem todas serem positivas acabam por ser um ímpeto para a ação e uma forma de regulação de nós próprios de nós mesmos para o bem para aquilo que é bom para nós então de forma mais específica em termos de definição as emoções são conjuntos complicados de respostas químicas e neurais que formam um determinado padrão cerebral diz-nos António Damasio e uma emoção é uma resposta fisiológica que um organismo dá a um determinado estímulo basicamente então em resumo nós temos que as emoções acabam por ser respostas fisiológicas psicofisiológicas que resultam de um estímulo ambiental ou pessoal são respostas que nós temos são percebidas tanto a nível físico como psicológico dando-nos informação de como nós estamos a reagir a determinada situação além disso elas alteram a nossa conduta ambiental favorecendo uma adaptação ao ambiente a nossa autodefesa e também a nossa sobrevivência por exemplo emoções positivas tendem a fazer-nos mover e aproximar-nos de determinadas coisas ou pessoas com vista a atingirmos necessidades pode ser uma necessidade de contato o que quer que seja enquanto as emoções negativas acabam de certa forma por nos alertar para nos afastarmos situações perigosas ou então também de nos impulsionar para realizar mudanças significativas na nossa vida além disso como eu já vos mencionei cada emoção tem um reflexo direto na nossa expressão corporal na nossa linguagem corporal e isto acaba também por dar indícios aos outros de como é que nós podemos vir a reagir isto também é importante em termos sociais mas então como é que nós podemos classificar estas emoções primeiro nós podemos defini-las enquanto emoções primárias ou secundárias e segundo como emoções positivas ou negativas quanto ao facto de falarmos aqui em emoções primárias estas emoções acabam por ter uma carga genética são reações adaptativas que podem ser desenvolvidas por qualquer indivíduo dentro de uma cultura que seja considerada normativa todas as pessoas têm a oportunidade de desenvolver estas emoções estamos a falar do medo da raiva da felicidade da surpresa da tristeza e do nojo são as emoções mais básicas que qualquer ser humano sem problemas psicológicos ou outras complicações irá manifestar quando falamos em emoções secundárias estamos a falar de emoções que emanam diretamente das primárias mas que o seu desenvolvimento vai depender de fatores individuais de cada indivíduo diferindo muito de pessoa para pessoa por exemplo a ansiedade o amor a ternura nós sabemos que há pessoas que demonstram mais afeto do que outras pessoas mesmo bebês se nós pensarmos que são mais ansiosos em situações sociais do que outros no que toca a emoções positivas nós temos por exemplo a felicidade e o carinho o que é que acaba por ser estas emoções positivas são emoções que são avaliadas como prazerosas como benéficas mas que no entanto acabam por ter uma curta duração pois não nos mobilizam propriamente para enfrentarmos dificuldades por outro lado as emoções negativas implicam um sentimento desagradável devido à avaliação de uma situação como sendo ameaçadora o que faz com que a pessoa acione mecanismos e recursos para enfrentar essas dificuldades por exemplo a tristeza medo ansiedade as emoções também têm etapas podemos falar de uma etapa de carga tensão e descarga quando falamos na carga há uma percepção e interpretação de um estímulo que liberta neurotransmissores que acaba por nos levar a reagir nesta vertente de tensão o corpo vai reagir vão se manifestar diferenças na linguagem corporal e depois existe uma etapa de descarga em que o organismo age para repor o nosso equilíbrio emocional todas as emoções atravessam diferentes estádios diferentes fases desde logo existem modificações fisiológicas sensações que nós exprimimos as expressões faciais alteram-se é muito engraçado que aquelas sete emoções primárias que nós acabamos de ver ali é muito engraçado se vocês procurarem depois na internet ver caras porque essas emoções são definidas existem traços muito comuns em todos os seres humanos quando eles as expressam são basicamente as mesmas feições é mesmo muito interessante comportamentos adaptativos avaliação cognitiva então todas as emoções são úteis nós temos que compreender para que é que elas servem porque lá está já mencionei isto atrás elas permitem-nos sobreviver agir com rapidez tomar decisões facilitar a comunicação com os outros mas então afinal o que é que é isto do quociente emocional porque é que o quociente emocional surgiu já vimos mas o que é então uma forma de inteligência composta pelo autoconhecimento controle de impulsos persistência automotivação habilidade social e capacidade para perceber sentimentos que são alheios se o QI vai medir as nossas competências intelectuais o QI tem quatro grandes dimensões autoconsciência autorregulação consciência social e relações interpessoais vamos ver aqui de uma forma mais genérica num quadro como é que elas se relacionam nós podemos falar em duas dimensões uma dimensão mais pessoal individual em relação com os nossos próprios e uma dimensão de relacionamento com os outros e depois também podemos falar de uma dimensão de reconhecimento ou de uma dimensão de regulação quando entramos aqui na dimensão de reconhecimento e falamos em termos individuais nós vamos ter a autoconsciência aqui entram coisas como autoconhecimento autoconfiança se passamos a olhar para a dimensão do reconhecimento na relação com os outros temos a consciência social a empatia orientação para o serviço consciência organizacional todos estes conjuntos de competências englobam uma coisa chamada assertividade também vamos ter tempo de ver mais para a frente quando passamos para a dimensão da regulação individual consigo próprio nós temos a autorregulação que envolvem questões como a honestidade a adaptabilidade a iniciativa o controle emocional por seu turno quando falamos de uma regulação com os outros temos o relacionamento interpessoal em si mesmo desenvolvimento com os outros comunicação liderança trabalho colaborativo tudo isto são elementos que vão entrar aqui vamos ver cada um deles com um bocadinho mais de detalhe então a autoconsciência é o primeiro elemento marca a relação de reconhecimento com o próprio implica um conhecimento muito grande sobre si mesmo questões que são importantes nós colocarmos para nos conhecermos conheço bem os meus sentimentos mais comuns como é que os descrevo em palavras comuns consigo dar um nome àquilo que sinto e que acontecimentos ou que pessoas é que estão presentes quando mais me sinto desta maneira isto acaba por ser uma autoavaliação que nós fazemos e permite-nos tomar conhecimento das nossas emoções começamos a pensar emocionalmente quando encontramos as respostas a estas perguntas em relação à consciência social ao reconhecimento em relação aos outros implica um conhecimento profundo daquilo que os outros sentem e pensam e sobretudo para tal sabermos colocar no lugar dos outros em empatia a dimensão de reconhecimento tanto ao nível individual como ao nível dos outros como nós já vimos implica aqui o conceito de assertividade nós já vamos poder ver o que é que é então ser assertivo é ser capaz de nos colocarmos no lugar do outro defender os nossos direitos sem colocar em causa os dos outros ser claro tanto na forma como nós falamos mas também na forma de expressar os nossos sentimentos dizer com abertura aquilo que sentimos escrever o que estamos a passar é autoafirmarmos também os nossos próprios direitos sem nunca colocar em causa os direitos dos outros mas também sem nos deixarmos manipular e sem manipular os sentimentos das outras pessoas a pessoa assertiva é alguém que sabe dizer que não sabe mostrar a sua opinião sabe pedir quando é necessário sabe exprimir sentimentos e emoções então vocês dizem é bom ser assertivo todos nós somos assertivos ou devemos ser assertivos porque é algo que de facto tem vantagens para nós qual é o problema? nem todas as pessoas são assertivas e nós temos que encontrar um motivo para isto porquê que isto acontece? muitas das vezes existem problemas de aprendizagem subjacentes a esta questão ou seja há pessoas que não desenvolvem corretamente os padrões de comportamento associados à assertividade aprenderam-nos de forma desadequada não conseguem colocá-los em prática isto poderá ser um dos problemas o segundo problema é a impossibilidade de aplicação ou seja a pessoa conhece o padrão adequado de comportamento mas por serem muito ansiosas podem não se sentir à vontade para o aplicar por exemplo quando a ansiedade acaba por estar de certa forma ancorada a experiências traumatizantes que a pessoa já viveu e por isso não consegue ser assertiva com os outros acha que os outros têm mais valor acha que a opinião dos outros vale mais e acabam de certa forma por ser mais passivas e por fim por um desconhecimento ou mesmo rejeição a pessoa pode não conhecer os seus direitos ou pode também rejeitá-los e por isso optar por não ser tão assertiva mas como é que nós podemos então ser assertivos na defesa das nossas opiniões e dos nossos direitos primeiro mostrarmos que compreendemos a opinião do outro e atenção compreender não é sinónimo de aceitar é necessário nós colocarmos no lugar da outra pessoa para compreendermos o seu ponto de vista os seus sentimentos mas isto não quer dizer que nós os aceitemos além disso nós devemos sempre falar na primeira pessoa do singular colocar a tónica sempre no eu e não no tu que é um tom muito acusatório quando nós estamos a tentar mostrar o nosso ponto de vista nós não devemos ser acusatórios devemos tentar colocar o ponto de vista na primeira pessoa do singular utilizar também uma linguagem que seja correta objetiva e clara e sempre que possível munir-nos de exemplos factos e situações concretas para validar também aquele que é o nosso discurso e o nosso ponto de vista e por isso eu trago-vos agora aqui um exercício vejam bem estes pontos porque agora vão ser importantes para a próxima parte que é eu trago-vos frases que podem ser classificadas como agressivas e a ideia é nós convertermos estas frases agressivas num discurso assertivo como é que nós podemos dizer a mesma coisa mas de uma forma assertiva portanto passa a nossa colaboração novamente e a primeira frase que nós temos é estás sempre a interromper o meu trabalho como é que eu posso dizer isto colocando aquela tónica no eu na primeira pessoa do singular e sendo assertivo sugestão eu estou com dificuldade de me concentrar pode não me interromper agora alguma coisa do tipo ok ótimo mais falar que tem sugestões por favor Elaine vou falar assim ao invés de falar está sempre a interromper o meu trabalho dizer o seguinte por favor você poderia me procurar num outro momento agora eu não estou disponível verdade verdade eu me ative apenas a frase é verdade tenho aqui uma sugestão as vossas são perfeitamente válidas estão perfeitamente sugestão gostaria de realizar um trabalho de tudo pode ser estão a ver a tónica no eu no tu isso é assertivo isso daí no português no português no português no Brasil já deu ruim ok sim mas se nós complementarmos vocês disseram coisas muito interessantes a questão de por exemplo termos aqui essa questão de procurar mais tarde ou neste momento gostava de fazer o trabalho sem interrupções podemos falar depois é um pouco por aí mas sim acredito que existam aqui também discrepâncias em termos do português de Portugal português do Brasil concordo plenamente e se calhar a forma como são interpretadas as frases são feitas de forma diferente uma outra tu és um traidor fomos traídos não gostamos da atitude da pessoa tu és um traidor como é que nós podemos essa é complicada ficou difícil não esqueçam da tónica no eu 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 acredito me traída ok não posso confiar em ti eu também ia falar essa frase eu não posso confiar em ti não dá para substituir para tu não és coerente por exemplo politizou bem sim é uma boa forma de dizer mas se calhar perde o sentido da traição depende da traição não é se a pessoa não tivesse sido coerente em relação a uma coisa que tenho habituante acho que depende muito do contexto sim nós também estamos aqui a trabalhar uma questão de uma forma muito vaga muito global mas sim sim mas a situação é que traidora é uma palavra muito impactante é muito direta e muito negativa para a pessoa que realmente possa se confrontar diretamente com esse aspecto acho que por exemplo a falta de coerência porventura poderá ser uma forma mais suave de interpretar a situação sim eu concordo concordo e se efetivamente existir mesmo falta de coerência e que isso nos leve a sentirmos dessa forma melhor ainda sim perfeitamente a sugestão que eu vos trago é eu senti-me traído da confiança que tinha em ti ou eu sinto que não posso confiar em ti será uma forma de nós também colocarmos estas coisas mais uma vez repito nós estamos a analisar frases de uma forma global sem um contexto portanto acaba por ser mais difícil mas a ideia é mesmo tentarmos exercitar aqui estas competências da certividade Sofia só um comentário eu acho que esses exercícios são interessantes que eles remetem ao que ao invés de você acusar outra pessoa falando que tu és isso ou não sei o que lá você fala em relação a você eu me sinto de determinada forma de acordo com o teu comportamento acho que isso fica bem legal desculpa desculpa atrapalhar eu acredito eu achei essa última frase bem interessante porque me remete a pensar em como tu vai expor o teu sentimento para a pessoa que te machucou ao invés de atacar ela exato não se esqueçam que a empatia é algo fundamental nós para nos colocarmos no lugar dos outros às vezes precisamos também que os outros nos chamem um bocadinho ao lugar deles se nós ao fazermos no casamento então mais ainda sim em todas as esferas da vida da vida pessoal profissional é um fato mais uma frase é um incompetente isso é impossível eu posso ajudar precisas de ajuda como é que juntos podemos melhorar essa competência essa aí ficou difícil olha precisamos melhorar suas competências não sei eu posso te ajudar na tua dificuldade eu posso te ajudar de alguma forma a melhorar o teu trabalho né por exemplo sim por exemplo eu acho que há tarefas que tu tens de aprender a fazer para seres ainda mais competente eu acho que tu podes melhorar muito se aprenderes a fazer determinada coisa e não colocar o foco no tu não sabes tu não faz tu não é incapaz mais uma só um idiota como tu apresenta essas coisas então isso não faz essa solução o que é que está a passar pela cabeça isso faz algum sentido como é que nós convertimos isto olha eu acho que você precisa melhorar a solução que você apresentou mas se calhar a pessoa acha que a solução é incrível porque se calhar não pensou nela a 100% certo poderá sempre se indicar olha pela minha opinião esta solução não é a melhor talvez consigas obter uma que possa dar melhores resultados por exemplo dar as coisas podemos ver outra posição é verdade é politicamente correta e não ofende ninguém ou tentar perceber como é que ela chegou àquela solução e tentar lhe mostrar que aquela solução foi mesmo errada como é que você chegou nessa solução talvez olhem olhem a minha sugestão como chegar a essa solução como é que conseguiu chegar qual é que eu consegui a solução levar a pessoa a refletir na solução que está a propor porque ela mesma pode ainda não ter visto as suas implicações isto pode ser uma atividade interessante a pessoa está em nada e você ainda está na terra de repente a pessoa está mais na frente você tem que acompanhar para tentar entender e por fim mais um dia a chegar estas horas e as despedir mesmo que seja um colega a dizer isto no sentido de alertar a pessoa como é que nós podemos mudar esse mais um dia chegar significa que novamente é despedido é isso? se chegar novamente atrasado és despedido ah entendi a estas horas entendi eu diria da próxima desculpe sim sem problema força não eu ia dizer da próxima da próxima vez que achares que chegas atrasado podes avisar antecipadamente isso é uma boa forma muito correta muito política muito correta mas o chefe já quer mandar embora já até pode ser o colega até pode ser o colega do género se continuas a chegar essas horas vais despedido num sentido de alerta como é que ele pode ser mais assertivo e explicar isso de outra forma quer que eu te acorde ou então eu faço isso comigo é verdade eu chego a determinada hora queres-me um café amanhã esta hora quando combinava com a café aquela hora ela chegava mais cedo chegava mais cedo há algum motivo em que te possa ajudar para não voltares a chegar atrasado? sim perguntar por exemplo porque é que a pessoa chega atrasada e se há algum motivo compreender-se há um motivo válido e tentar até fazer alguma adaptação por exemplo se a pessoa nos diz fui levar a criança à escola nós não vamos propriamente não é? é um motivo válido pode haver trânsito pode haver realmente dificuldades nós também tentarmos colocar-nos aí no lugar do outro eu trouxe uma sugestão muito simples não invalida as vossas claro mas por exemplo olha deverás ter atenção ao horário eu acho que deverás ter atenção ao horário para tentar chamar a pessoa à situação e tentar então de facto que o comportamento também se altere aqui sobre a dimensão da autorregulação nós vimos que é muito importante sobretudo quando nós estamos a falar em relação ao próprio sabermos controlar as nossas próprias emoções pensem nestas questões será que vocês sabem controlar as vossas emoções? como é que o podem fazer? que estratégias é que podem então desenvolver a ideia não é que nós tenhamos um comportamento mecanizado que sejamos como robôs mas sim termos uma organização emocional que evite escaladas de descontrolo sobretudo quando acontece um evento mais inesperado que despletem nós sentimentos que se calhar nós não estamos à espera a gestão emocional também pode ser feita em quatro níveis se nós pensarmos o nível das finalidades últimas o que é que me interessa retirar da minha vida? nível dos objetivos genéricos tudo somado a vida que eu tenho a profissão que eu tenho as relações que desenvolvo como pensam são boas estou satisfeito com elas em caso de negativo a esta resposta de resposta negativa a esta pergunta aliás devemos então pensar e estabelecer objetivos importantes e que sejam significativos quando passamos aqui ao nível dos objetivos utilitários o que é que eu devo fazer para ter aquilo que decidi os objetivos que eu decidi anteriormente e por fim o nível do planeamento milimétrico o que é que eu vou fazer na semana que vem para atingir esse objetivo que eu defini para a minha vida a ideia é que nós tenhamos aqui um assumir sobre as nossas emoções sobre os nossos sentimentos e consigamos então encontrar soluções para os nossos problemas do dia-a-dia para as nossas fraquezas Finalmente nós temos aqui o relacionamento interpessoal basicamente as competências sociais passam pela capacidade de liderança a necessidade de guiar e inspirar indivíduos grupos capacidades comunicativas saber escutar ativamente mas também saber transmitir mensagens que sejam convincentes a própria gestão de conflitos lidar com pessoas e situações difíceis estimular o debate para promover ideias e sobretudo sermos catalisadores de mudanças não é apontar e sermos críticos ao passado mas sim promover medidas para o futuro Sobre a importância da inteligência emocional no relacionamento interpessoal acho que por tudo isto que nós já falamos começamos a ver que de facto é muito importante gerirmos as nossas emoções mas então a inteligência emocional é mesmo muito importante ela ajuda-nos a compreender como é que uma pessoa se desenvolve globalmente em todos os ambientes em que se insere e também nos ajuda a valorizar qualidades humanas que se refletem no sucesso que nós temos em todas as esferas da nossa vida e isto mais uma vez muitas das vezes passa pelas nossas capacidades emocionais mais do que pelas nossas capacidades intelectuais reconhecer a importância das emoções dos sentimentos numa vida moderna marcada por uma pandemia como nós estamos a viver atualmente marcada também por situações que são comuns no nosso dia-a-dia o risco de demissão o stress mercados competitivos falta de tempo de conciliação de vida pessoal e profissional é muito muito importante sobretudo para que nós não atinjamos limites limites físicos limites psíquicos é muito importante esta autorregulação muitas empresas passam a incluir as competências emocionais como fator fundamental não só na seleção dos seus candidatos mas também na avaliação de desempenho dos seus colaboradores mas então quais são as características da inteligência emocional que acabam por estar presentes nos relacionamentos interpessoais primeiro o controle emocional compreendermos e controlarmos todos os nossos sentimentos gerir o nosso humor não darmos não levar as pessoas que estão à nossa volta não levarem por tabela com aquilo que nós estamos a sentir e a viver autoestima muito muito importante ter bons sentimentos a nosso respeito independentemente das circunstâncias exteriores gestão de stress que sermos capazes de controlar o stress e criar mudanças significativas ser capaz de nos relacionar com os outros sermos empáticos termos então aqui aptidões sociais controlar a impulsividade sermos capazes de adiar gratificações compreender que se calhar há coisas que têm que esperar um pouco mais antes de nós as termos e que no futuro iremos tê-las na mesma e que serão para nós igualmente o equilíbrio conseguir manter o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional entre prazer e obrigações sermos capazes de comunicar eficazmente com os outros praticar uma escuta ativa uma comunicação assertiva termos metas e objetivos pessoais esta parte é muito importante porque muitas das vezes nós auto frustramos-nos nós definimos metas para nós próprios que são totalmente irrealistas mas no final não atingimos os objetivos mas não compreendemos que se calhar o problema estava na meta que nós desenvolvemos que não foi bem definida a priori metas realistas ok a parte da automotivação conseguimos gerar energia interna para a ação muitas das vezes nós estamos desmotivados mas continuar a conseguir fontes de energia coisas que nos motivem e uma atitude positiva positiva e realista mesmo nos momentos mais difíceis uma pessoa então que é emocionalmente inteligente é capaz de reconhecer as próprias emoções e as dos outros consegue nomeá-las dar-lhes um nome compreender causas e consequências destas emoções regular as emoções positivas e negativas de uma forma eficaz mas então esta pandemia chegou que impacto é que teve nas competências emocionais um breve apanhado daquilo que nós já vimos nós temos aqui atributos individuais podemos falar da autoconsciência capacidade de reconhecer o próprio humor forças fraquezas motivações objetivos autorregulação capacidade de nos mantermos calmos diante de emoções fortes usá-las de forma construtiva e não de uma forma impulsiva a consciência social capacidade de compreender as emoções dos outros e as preocupações dos outros e gerir relacionamentos construir ligações saudáveis através de uma comunicação assertiva em termos genéricos se nós pensarmos nestes quatro pilares aquele que será mais afetado por este contexto pandémico será mesmo o da autorregulação apesar de muitas das vezes a questão da gestão de relacionamentos o facto de nós não conseguirmos estar com os outros também ser afetada a consciência social não estarmos mais distantes não conseguirmos compreender os sentimentos dos outros de uma forma tão fácil e mesmo muitas das vezes por estarmos tanto tempo em casa não conseguirmos identificar o nosso próprio humor como é que nos sentimos se formos a pensar o mais afetado provavelmente é esta autorregulação muitas das vezes nós não somos capazes de nos manter calmos de nos manter seguros neste tipo de contexto porquê? a pandemia trouxe-nos o confinamento mas não só trouxe-nos a questão da recessão económica que nós sabemos que estamos a passar e que vai piorar o desemprego uma preocupação com o cuidado e com a educação de terceiros trata-se de uma doença da qual nós não temos total conhecimento científico não só sobre as propriedades do vírus mas também sobre as consequências futuras que irá ter na saúde diversidade de sintomas apresentados tudo isto leva a que nós sintamos uma sensação de insegurança um medo e uma desorientação além disso nós também enfrentamos emoções que nos são difíceis de ignorar o facto do nosso contexto laboral tanto a nível das instalações físicas como na forma como nos relacionamos ter mudado drasticamente isto também pode gerar-nos sentimentos de estranheza incerteza contudo o contágio mais silencioso que nós acabamos por viver são os problemas de saúde mental que derivam desta situação incerta em que nós todos vivemos basicamente mais pessoas estão a experienciar um conjunto de emoções que se forem mal geridas podem transformar-se em graves problemas de saúde mental então nós vivemos num contexto em que a resiliência é fundamental nós temos que estudar a nossa resiliência compreender em que nível está e tentar evoluí-la ao máximo é mesmo fundamental porquê? porque a Organização Mundial de Saúde estima que a incerteza económica a ansiedade e o luto causados pelo coronavírus duplicarão as taxas de doenças mentais é importante então a gestão das emoções desta inteligência emocional que temos vindo aqui a falar com especial enfoque em gestão da ansiedade então vários estudos eu trago-vos aqui também alguns dados estudos recentes por exemplo um com 426 diretores de empresas da América Latina mostrou que os comportamentos mais manifestados por estas pessoas pessoas em cargos de liderança ok? são preocupação incerteza e ansiedade isto é muito importante porque embora a preocupação e a incerteza não sejam emoções em si mesmas são sentimentos que catalisam a ansiedade ok? que é uma das emoções mais perigosas se não for regulada da forma mais correta temos também uma outra investigação com 18.224 mulheres que mostrou que as emoções mais prevalentes entre as mesmas eram medo seguido de ansiedade e de tristeza tudo sentimentos negativos como estão a ver ansiedade então o que é isto de ansiedade? ansiedade é uma reação da alerta emocional que deriva de uma ameaça a sua função acaba por ser preparar o corpo para a fuga ou para o confronto provocando assim sentimentos de medo preocupação e nervosismo esta ansiedade numa vertente adaptativa é boa porque gera energia eficiente que nos mobiliza para atingir os nossos objetivos o problema é quando ela surge na versão não adaptativa ou seja quando provoca uma visão de perigos onde eles não existem gerando uma diversidade de transtornos eu coloquei-vos aqui a imagem de papel higiênico porque foi uma loucura quando nós soubemos que ia começar o confinamento lembram-se que o papel higiênico esgotou em todo o lado isto foi gerado por um sentimento de ansiedade uma ansiedade irreal numa versão se calhar não adaptativa por isso é que é muito importante gerir esta questão de ansiedade sobre a questão das respostas não adaptativas o contexto pandémico é fundamental para o surgimento das mesmas infelizmente nós temos duas vertentes cedem a nossa capacidade adaptativa nós ficamos ansiosos basicamente podemos ter várias fontes de stress que geram essa ansiedade familiares laborais sociais ou então mesmo termos uma vertente uma predisposição genética para sermos mais ansiosos contudo não se esqueçam que a realidade do teletrabalho a necessidade de conciliar tarefas familiares laborais e educacionais é um cenário bem real então isto são fatores que podem perfeitamente gerar uma ansiedade uma resposta não adaptativa mas nós também podemos desenvolver o stress sem fontes imediatas quando nós temos um nervosismo ou uma preocupação que é simbólico que nós não nos apercebemos mas que está lá e esta questão do coronavírus também gerou muito essa questão da ansiedade simbólica porque a exposição prolongada ao medo às notícias a tudo o resto leva-nos a estar em alerta constante numa preocupação constante sem que nós muitas das vezes nos apercebamos e esta ansiedade quando espalhada socialmente pode ainda levar a proporções mais perigosas como ao pânico coletivo daí ser tão importante esta questão da ansiedade porque uma exposição a longo prazo da ansiedade pode ser uma fonte para desenvolvimento de importantes psicopatologias a questão da saúde mental mas também efeitos físicos como por exemplo doenças cardiovasculares também tem aqui outras mudanças de apetite alergias imunidade baixa ansiedade não é boa para ninguém muito menos quando a exposição é prolongada estratégias que estratégias é que nós podemos então promover para que de facto exista aqui uma maior inteligência emocional neste período nós já sabemos que as emoções são importantes para o nosso desenvolvimento que temos que aprender a regulá-las e que isso vai preservar necessariamente a nossa saúde mental e física o desenvolvimento da inteligência emocional é muito 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 importante mas para isso é necessário que nós conheçamos as nossas emoções antes de gerir emoções é preciso conhecê-las saber o que estamos a sentir e basicamente a ideia é que nós não nascemos com esta competência ok apesar de nós nascermos com emoções primárias a gestão emocional a inteligência emocional é algo que pode ser potenciado isto pode ser potenciado não só com coachings com treinamentos é algo que é desenvolvido sobretudo na infância com a escola com a família mas que se nós tivermos baixos níveis de inteligência emocional podemos potenciá-los não é inato ok quando nós reconhecemos os nossos sentimentos sem julgamento estamos a dar um passo muito, muito importante para a resolução dos nossos problemas há pessoas que tendem a deixar de lado deixar para mais tarde negar ou mesmo ignorar aquilo que sentem é um grande erro nós temos que enfrentar estes problemas para os resolvê-los então podemos desde logo começar a colocar questões a nós próprias o que é que eu estou a sentir as minhas necessidades básicas estão satisfeitas em que tom é que falo comigo mesmo sou demasiado duro comigo mesmo estou exagerar estou ciente como é que falo com os outros e de que forma é que isso os pode afetar porque nós muitas das vezes não sabemos o que é que se passa com os outros como é que eles se sentem verdadeiramente eles parecem-nos bem mas se calhar não são assim tão bem a ideia é termos estas práticas de autoconsciência que vão-nos dar informações muito muito importantes para controlar as respostas aos símbolos do meio ambiente é um processo autorregulatório voluntário que nós já estamos a fazer e que também nos ajuda então a evitar estes descontrolos emocionais que podem ser potenciados por um qualquer evento do qual nós não estejamos à espera formas de treinar então as nossas competências emocionais primeira a realização de testes de inteligência emocional a ideia é que nós identifiquemos em que nível é que estamos reconhecermos potencial de melhoria e progredirmos então através de treinamentos ou coachings há muitas empresas que já estão a realizar estes testes de inteligência emocional no sentido de identificarem patamares em que os colaboradores estão metas que os colaboradores podem atingir e isto também é muito muito importante outras estratégias o desenvolvimento de espaços de aprendizagem sobre técnicas de gestão das emoções falo aqui em quatro por exemplo as sessões de respiração a respiração abdominal adequada aquela que vem mesmo cá do fundo e não do peito ajuda muito em termos psicológicos e fisiológicos permite que a mente relaxe permite que se interrompa o fluxo de pensamentos perturbadores e angustiantes em termos físicos reduz a pressão arterial normaliza o ritmo cardíaco acaba por ser muito muito relevante em termos de sessões de relaxamento o relaxamento é um estado corporal que não se consegue constalar dos dedos infelizmente é algo que nós adquirimos progressivamente quando o corpo está em tensão ele acaba por nos enviar determinados sinais ao cérebro gerando um ciclo que promove esta ansiedade para alcançar então o relaxamento é preciso que nós tenhamos então aqui uma respiração adequada e que realizemos também alguns exercícios físicos técnicas de visualização são técnicas muito importantes para o controle mental e consistem na concentração em imagens cores formas mas basicamente a concentração que é necessária para realizar este tipo de atividades implica consistência e disciplina que promove um controle emocional e mental e também um despreocupar generalizado nós tentem pensar em duas coisas ao mesmo tempo é quase impossível a ideia é mesmo esta se nós nos focarmos em visualizar coisas uma de cada vez nós vamos automaticamente também relaxar e a meditação é um exercício muito eficaz para entrar em estados de relaxamento profundos em curtos períodos de tempo basicamente o que a meditação faz é colocar o nosso metabolismo mais lento reduzir a produção de dióxido de carbono a pressão arterial e a frequência cardíaca promovendo então aqui uma autodisciplina que nos vai ajudar na definição de metas mais uma estratégia gerar espaços e dinâmicas que promovam a escuta ativa isto é algo que não pode ser não tem que ser necessariamente só no nosso contexto laboral nós podemos fazer isto com a família podemos fazer isto com o nosso grupo de amigos tentar treinar esta escuta recolher mais informações do que aquelas que damos no momento imediato nós conseguimos também treinar a escuta ativa é algo que devemos fazer com regularidade pois assim vamos responder com uma maior precisão àquilo que a pessoa precisa de ouvir ou que quer ouvir trabalhar empatia participar em atividades de autoconhecimento mútuo entre os membros de um grupo seja família seja trabalho o que for a ideia é que quanto mais tempo passamos com os outros mais os conhecemos e maior empatia por eles também iremos sentir é muito muito importante a VGS a VGS também nos dá algumas diretivas de como é que nós devemos viver este isolamento com saúde psicológica a primeira coisa que eles nos dizem é que nós devemos a VGS Direção-Geral de Saúde para quem não conhecer o termo devemos desde logo encarar a naturalidade das emoções ou seja lembrar que é uma situação que estamos a atravessar que é normal sentirmos angústia tristeza medo devemos aceitar essas emoções passando este segundo ponto da aceitação das emoções estar atento aceitá-las é também estar atento e compreender que existem flutuações na forma como nós nos sentimos hoje podemos estar a sentir melhor amanhã podemos estar a sentir-nos pior mas é muito importante estar atento a estes sinais e por isso é que eu digo aqui falo aqui da checklist como me sinto nós vamos poder vê-la também aqui um bocadinho mais à frente acreditar nas nossas capacidades pessoais saber que nós temos capacidade para lidar com esta pandemia com este desafio usar e adaptar estratégias que já tenhamos usado no passado e que se tenham mostrado realmente eficazes para passar por situações semelhantes conhecer a nossa resiliência desenvolvê-la é muito muito importante viver um dia de cada vez não adianta nós estarmos a planear a longo prazo por exemplo uma coisa que se calhar é muito difícil para nós é marcar férias neste momento porque é porque nós queremos férias para viajar para passear mas será que podemos será que vamos muito importante é nós tentarmos concentrar-nos numa coisa de cada vez no aqui e agora e tentarmos focar-nos naquilo que nós podemos controlar procurar também atividades que sejam prazerosas e tranquilizadoras e executá-las sempre que possível reforço de relações é-nos pedido neste contexto que nós reduzamos a proximidade física não quer dizer que nós tenhamos que reduzir então aqui a conexão social e o contacto com os outros devemos procurar exprimir afetos preocupações mesmo à distância é muito importante é fundamental para qualquer um de nós partilhar o que sentimos falar com familiares falar com amigos isto vai nos ajudar necessariamente a sentir-nos melhor em princípio reforçar comportamentos não nos esquecer que o nosso comportamento da nossa solidariedade da nossa preocupação com os outros vai depender não só da nossa saúde saúde das pessoas de que gostamos mas também da comunidade em geral a ideia é mantermos sempre este contacto próximo com familiares e amigos e identificar situações de vulnerabilidade como estava a dizer há pouco nós não sabemos aquilo pelo que os outros estão a passar não sabemos como é que as pessoas realmente se estão a sentir é importante nós importarmos muito, muito importante definir expectativas e objetivos já mencionei isto atrás definir objetivos que sejam realistas para este período não vale a pena nós estarmos a querer fazer tudo e depois percebermos que não conseguimos e se formos analisar nós não conseguimos por nossa culpa nós não conseguimos por causa do contexto ou não conseguimos porque exigimos demais de nós mesmos num período muito curto estar atento a estas exigências e ao tão como nós falamos connosco próprias se possível estabelecer períodos também aqui de consulta de informação consulta de informação em fontes credíveis e reduzir também essa consulta nós estamos inundados de coronavírus em todo o lado telejornais redes sociais tentar então que haja uma dosagem daquilo a que nos expomos e promover também bons hábitos escolher alimentos saudáveis manter atividade física estilo de vida saudável dentro do possível nas condições que temos aquela checklist como me sinto falar-vos um bocadinho disto não sei se vocês conhecem mas basicamente fui uma checklist criada pela ordem dos psicólogos para jovens adultos e cidadãos séniores há três eu trago-vos aqui o exemplo dos adultos mas existem outras que vocês podem procurar e podem aplicar e usar com os vossos filhos com os vossos pais com toda a vossa família a ideia é reforçar então aqui a importância de estarmos atentos e cuidarmos também da nossa saúde psicológica e de estar neste contexto pandémico não há respostas certas ou erradas há afirmações e nós temos que simplesmente colocar-lhes um visto se efetivamente corresponderem àquilo que nós temos sentido nas duas últimas semanas o objetivo é refletirmos sobre os nossos pensamentos sentimentos e comportamentos recentes e há uma chave de leitura no final vocês podem compreender o ponto de situação da vossa saúde psicológica e do vosso bem-estar dou-vos aqui um exemplo de algumas perguntas ou de algumas afirmações sinto-me muito cansado com falta de energia sinto-me pessimista sem esperança no futuro sinto-me que tudo dá um esforço para mim é difícil relaxar consumo mais álcool do que era habitual a ideia é assinalar semanalmente ou de duas em duas semanas aquilo que é verdade para nós em relação às duas últimas semanas anteriores e depois há uma chave de interpretação basicamente se assinalarmos uma a três as coisas estão razoáveis estamos a conseguir lidar com a situação da melhor forma se tivermos aqui já quatro a oito um alerta algum cuidado percebemos que precisamos de ajuda e se tivermos nova 15 de facto precisamos mesmo de ajuda precisamos de recorrer a apoio especializado porque a situação poderá estar então realmente fora do nosso controle aqui de uma forma muito geral covid que passa a significar ou a ser a sigla para cuidados e autoconhecimento observar para refletirmos sobre o que se está a passar visualizar e ventilar emoções identificar as nossas forças as nossas fraquezas e trabalhar sobre elas e distanciar-nos para perspectivar perspectivar também um futuro cuidarem de vocês para poderem cuidar dos outros contagiar saúde e esperança cuidar da nossa comunidade da nossa equipa conservar ao máximo o nosso equilíbrio sobre o cuidar de ti também porque estamos aqui um bocadinho em cima da hora cuidar das nossas necessidades básicas hidratar-nos fazer-nos exercício alimentar-nos corretamente explorar os nossos pensamentos e linguagens isto é verdade eu sinto medo desta situação isto é verdade este sentimento afeta-me negativamente o que é que eu posso fazer para o mudar e aqui nunca nos esquecermos que aquilo que é possível não quer dizer necessariamente que seja provável podemos ter medos que não sejam assim tão fundamentados planificar tirar a primeira hora do dia por exemplo ou a última para o dia seguinte para planearmos tudo aquilo que nós pretendemos fazer motivar-nos guardarmos tempo para outras atividades fora do horário de trabalho que de facto sejam significativas para nós concentrar-nos no que podemos fazer focar-nos nos recursos ao nosso alcance para estabelecermos então soluções para os nossos problemas retribuir-nos a nós próprios pelos nossos avanços e procurarmos colaboração e apoio quando não conseguimos de facto progredir observar as nossas emoções estar atentos aceitá-las dar-lhe nomes expressar falar com amigos partilhar muito importante apoiar-nos nas redes de contacto usar o tempo disponível para falar com amigos familiares nós temos tudo à nossa disposição em meios tecnológicos portanto devemos continuar a manter esta proximidade que não é física seguir uma dieta hipoinformativa já a DGS diz nós realmente temos que escolher a informação informação mais verídica mais verdadeira e evitarmos redes sociais e evitarmos estar expostos constantemente a notícias com impacto negativo nas nossas emoções pedir ajuda se precisarmos não tem mal nenhum quando nós precisamos de ajuda é importante reconhecê-lo e pedir cultivar estados emocionais positivos ser amável compreensivo connosco próprios não nos julgarmos deixarmos de ser tão severos às vezes como nós somos somos seres humanos e temos que saber que erramos e que teremos tempo para evoluir aproveitar nesta nesta altura para sermos um bocadinho mais grandes connosco próprios assegurar pausas e descanso não só fora do trabalho como também dentro do trabalho é importante nós fazermos algumas pausas valorizar muito os objetivos que alcançamos retribuirmos a nós próprios o equilíbrio físico mental emocional muito importante termos atenção a estas três vertentes também não me vou alongar aqui muito nisto já falamos bastante sobre o tema e cuidar da tua equipa acho fundamental não esquecermos que estamos relacionados com os outros sobretudo no contexto laboral devemos comunicar com as nossas equipas pensar em equipa desenvolver estratégias soluções elogiar os colegas de forma sincera por aquilo que eles conseguem reconhecer formal ou informalmente os nossos colegas é muito importante respeitar e acolher as diferenças se há em situações de crise pessoas que optam por falar que para elas é importante exprimir também sabemos que há pessoas que querem silêncio que precisam de introspeção não há mal nenhum nisso temos que reconhecer as diferenças podemos oferecer ajuda se a pessoa a negar é porque se calhar ela precisa de ficar sozinha e também não é um problema partilhar partilhar frustrações soluções usar os nossos colegas usar num sentido mas partilhar com os nossos colegas como uma forma de ventilação emocional partilhar o que sentimos descobrir o poder da colaboração colaborar envolver-nos em atividades que se calhar para nós são totalmente diferentes daquilo que nós realmente fazemos e até identificar novas capacidades que nós não conhecíamos e que até temos porque não ser empático e valorizar pequenos gestos os pequenos gestos assumem uma grande importância neste contexto um sorriso uma palavra de incentivo esclarecer dúvidas estar atento às dúvidas dos colegas quem sabe não são as nossas ter então esta empatia e reconhecer empatia pelo outro e por fim refletir há aqui algumas questões que eu acho que são importantes de colocarmos a nós próprios bem como às equipas de trabalho família e amigos é muito muito importante e é tempo de treinarmos a nossa resiliência e consciencializarmos dos nossos pontos fortes dos nossos pontos fracos e sobretudo aproximarmos-nos do ser humano que somos e também da empatia que nos aproxima dos outros então refletir o que é que esta situação em que vivemos te tem aportado te tem acrescentado enquanto ser humano o que é que tu tens aprendido quem é que gostarias de ser quando tudo isto terminar imaginar-te dentro de um ano após a situação se resolver olhar para trás e como é que tu gostarias de te ter sentido enquanto a viveste é dessa forma que te estás a sentir agora e se não for o que é que tu deverias começar a fazer exatamente agora para sentir-se desse modo é um pouco isto há uma estratégia pessoal que eu gostava de partilhar convosco acho que pode ser importante na definição de objetivos que é definir os objetivos de forma smart por exemplo nós não importa nós dizermos eu este ano vou ler mais livros o que é qual mais o que é isso de mais livros como é que nós podemos definir objetivos desta forma e resulta muito bem para mim então smart é da palavra em inglês o s vem da specific ou seja clarificar o objetivo ao máximo o que é que eu pretendo fazer o m vem de miserable tem que ser mensurável ou seja o objetivo tem que ter uma escala e não pode ser definido de uma forma abstrata como é que eu vou saber quando é que atingi esse objetivo o caso dos livros eu este ano vou ler mais livros certo mas se eu li 30 eu vou definir que este ano vou ler 45 por exemplo é algo que é mensurável eu chego aos 45 e sei que atingi o meu objetivo o A dashivable ou seja definir de uma forma a que seja alcançável deve ser uma coisa que seja viável que gira a credibilidade não pode ser uma coisa que não esteja de todo ao nosso alcance porque se não se não depender de nós já não é um bom objetivo o R ser realístico ou seja traçarmos metas que são realizáveis e ao mesmo tempo que sejam relevantes para a pessoa que isso está a definir eu consigo atingir isto? vale a pena eu atingir este objetivo? é importante para a minha vida? e o T o time-based determinar um prazo para a sua realização não há um bom objetivo que não tenha um prazo definido senão nós vamos arrastar e não iremos de facto lutar para o atingirmos minha parte agradecer-vos e deixar-vos também aqui algum espaço para questões que queiram então colocar e se o quiserem fazer estou totalmente à disposição boa tarde Sofia daqui cá tinha Mosquita boa tarde boa tarde antes de mais muito obrigada muito interessante gostei muito não foi pronto foi um bom timing queria-lhe perguntar relativamente ao que falou da checklist existe disponível na internet algum site que consiga depois partilhar sim basicamente se escrever checklist o que sinto ela irá aparecer depois é uma questão de procurar se é de adultos ou de séniores mais certo ok obrigada de nada obrigada também queria dizer gostei muito obrigada queria dizer também juntando aqui aos objetivos SMART uma dica um dia antes falava também com a Sara sobre isso é contar a um grupo de amigos é dizer olha vou fazer isto e pelo menos depois é como se eu não pudesse voltar atrás já disse depois de alguma forma isso obriga meio de encontrar as expectativas que gerei e adicionava aí também como estratégia contar a um bom número de pessoas depois isso vai gerar expectativas sobre o nosso ambiente e obrigada não se esquece não pode usar isto contra mim mas obrigada pela partilha foi muito chique bom se não têm mais questões mais nenhuma dúvida olhem espero que tenham gostado que tenha sido útil e subi força sim senhora subi peço-me se desculpem lhe interromper diga-me uma coisa existe alguma forma de nós medirmos digamos de de alguma escala a forma que temos inteligência emocional para determinada situação ou seja de forma a termos uma base para podermos desenvolver desenvolver essa base de forma alcançável e como consequência melhoramento então de facto assim como existem checklists de consciente intelectual também existem instrumentos de medição do consciente emocional geralmente as pessoas quando pretendem fazer recorrem a um especialista alguém que possa fazer também depois um acompanhamento e um coaching para melhoria dos parâmetros que considerem não estar tão adequados ou que podem então subir mas sim esses instrumentos realmente existem e podem ser podem ser afridos podem ser usados para afrir a inteligência emocional algumas empresas já o fazem mas efetivamente tem que ser um acompanhamento também especializado para ajudar nessa parte geralmente quem aplica também depois ajuda no desenvolvimento ótimo muito obrigada nada depois partilhas conosco a apresentação a apresentação sim partilho eu vou partilhar também com a academia que irá depois disponibilizá-la ok de minha parte agradeço a vossa presença espero que tenha valido a pena e que de facto todos nós sejamos a partir deste momento um bocadinho mais capazes de nos ajudar ou de ajudar também os outros numa fase tão complicada como a que vivemos está bem? Obrigada obrigada muito obrigado amém